A população fez fila no terminal pesqueiro da Ribeira para comprar camarão com desconto A professora Sônia garantiu o ingrediente da sua muqueca O muqueca, depois eu vou dar uma torradinha para tomar uma R$ 18,00 a gente tem que aproveitar, né? A ação promovida pela Bahia Pesca comercializa o crustáceo com redução de 25% no valor O camarão cinza, que normalmente é vendido por R$ 25,00 o quilo, estava saindo por R$ 18,00 A gente tem um centro de vocação tecnológica lá em Santo Amaro, o CVTT Que realiza trabalho com alunos lá, filhos de pescadores Difundindo atividade de produção de pescado lá Então, esse momento aqui é o momento final do trabalho deles lá Eles aprendem o processo de produção, cultivo E agora tem a parte do empreendedorismo e comercialização São 46 alunos matriculados no curso oferecido pelo Pronatec em Santo Amaro da Purificação A maioria deles são filhos de pescadores, como o Jean Que hoje teve a oportunidade de comercializar diretamente com o consumidor o camarão que produz A gente conhecia já a parte lá do cultivo, mas não a parte da comercialização Muito interessante mesmo, estou gostando Obrigado Obrigado Obrigado